Aos 31 anos, Marcelo viveu quase metade da vida dependente de drogas. Todos esses anos eu só tinha prazer, eu só sentia liberdade, eu só sentia coragem de fazer alguma coisa usando o crack. Durante sete anos, fez das ruas da Cracolândia sua casa. Eu já vivia 24 horas mal trapilho, fedido, já vivia como um pedinte, já vivia a margem da sociedade. Eu já tinha me adaptado ao lixo, eu já tinha me adaptado à polidão. Era realmente aquilo que eu queria, eu queria estar nas ruas, eu queria a minha liberdade. Eu tinha liberdade pra poder fazer o uso da droga, eu fazia o meu horário, eu fazia as minhas regras. Hoje, Marcelo trabalha em uma instituição que ajuda dependentes químicos. Ele tem o sonho de se tornar teólogo. É a fé que atribui a recuperação e a reinserção na sociedade. Hoje eu estou com seis anos e oito meses que estou limpo, que estou liberto e tudo isso eu devo a ele e eu quero viver a minha vida pra ajudar outras pessoas. Os programas de reabilitação têm linhas de ação que passam pelo centro de convivência, a enfermaria de desintoxicação e as moradias assistidas. A abordagem inicial é feita por conselheiros de rua. Se aceitar começar o tratamento, o dependente químico vai ter acesso a cuidados pessoais, banho, barbearia, academia, grupos terapêuticos e outras atividades educativas, como visitas a museus. O objetivo é a recuperação da autoestima. Só depois vem a desintoxicação. De 2013 até o final do ano passado, o programa Recomeço do Governo do Estado já fez mais de 53 mil triagens e acolhimentos e 11 mil e 507 desintoxicações hospitalares. Este homem foi até a tenda do programa pedir internação. Pai de dois filhos perdeu a família e o emprego por causa das drogas. O repórter Lucas Martins conversou com ele. Eu vim parar por uma situação, por uma pessoa, acabei me envolvendo, aí perdi, fui bobo. A pessoa hoje faleceu já e comecei a conhecer a droga da cocaína. Aí acabou com a minha vida. A duas quadras dali, a Praça Princesa Isabel estava lotada de outros dependentes químicos. O lugar fica a poucos metros da rua Elvétia, no centro de São Paulo, o antigo ponto de concentração de usuários de drogas. Agora, a rua onde funcionava a feira livre de drogas está irreconhecível, praticamente vazia. Desde domingo, a Cracolândia mudou de lugar. As ações com a polícia fizeram com que os usuários de drogas se dispersassem, se espalhassem, procurassem outras ruas e esquinas aqui do centro da cidade de São Paulo, tanto para morar quanto para comprar, vender e fazer o uso de drogas. Mas para que os dependentes químicos saiam de fato das ruas, é preciso vontade própria. De acordo com a lei em vigor desde 2001, há três situações de internação. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. E internação compulsória, aquela determinada pela justiça. Mas a Prefeitura de São Paulo entrou ontem com um pedido na justiça para mudar essa lei. Se a demanda for aceita, a gestão Dória passa a ter autorização para abordar toxicodependentes que estejam nas ruas. Isso com a ajuda de uma equipe multidisciplinar formada por médicos e policiais. Desta forma, os médicos podem atestar a necessidade de tratamento no momento da abordagem. A polícia entraria para efetivar a internação. A Defensoria Pública classificou o pedido como uma caçada humana e afirmou que vai entrar com uma manifestação contrária. A solicitação, com caráter de tutela de urgência, faz parte de uma série de ações que o prefeito João Dória pretende aplicar na região da Cracolândia, no centro da cidade. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo farão aquilo que for necessário fazer para atender as pessoas na habitação, no acolhimento e também na proteção. Tchau, tchau.